O lugar é Kyoto, mas o jantar é indiano, porque o costume não sai, né, gente? Aquela comidinha indiana de costume, minha mãe viu já, ai, quero... Não dá a ver com Kyoto, mas a gente quer. A gente já comeu a saladinha, nem mostrou. E tem o suquinho. Hum, tá bem, sim. Vamos comer rápido, gente, pra não desviar. A gente dá com pressa, porque a gente quer turistar. Olha esse restaurante chinês. Nossa! Nossa! Vejam os looks dos japoneses. Todos de casacos compridos. Sobretudo. Olha o pessoal! As coisas que eu quero dançar. Então, olha por lá. Vamos pular, pular. A balada de Kyoto. Tem cinco mulheres ali ainda. A balada de Ai, sonho realizado da bicha Eu nem sabia que tinha aqui em Kyoto Agora a gente vai na loja da Apple Comprar um cabo e um carregador pra minha mãe Porque o meu não dá pra conectar no dela O meu carregador não dá no dela E a mãe não trouxe o dela Duas desprevenidas A gente não sabe nem onde a gente vai dormir ainda Mas vamos curtir a vida Mas vamos curtir a vida A Louis Vuitton, né? A Louis Vuitton Aqui tem Prada, tem Gucci São Burberry, Armani, Prada, Gucci Tem tudo, tudo mesmo É pra loja da Giza Ai Parede da Louis Vuitton Ai que loja bonita E o da minha mãe é esse daqui A gente vai comprar o cabo dela Mais um Ai que lindo, linda Ai que lindo, linda E o da minha mãe é esse daqui E o da minha mãe é esse daqui E o da minha mãe é esse daqui Olha aqui, vamos subir lá Vamos subir lá Ai não acredito Não acredito Que lugar Que lindo Olha lá Olha a entrada desse banheiro É um banheiro Mas de bambu, olha Coisa mais linda Vamos Olha aqui Olha aqui também Olha aí Olha aqui O nome Ai meu Deus Eu tava bem sentindo O próximo cara É uma pessoa muito do interior Olha o nome Olha o banheiro Banheiro bicha Banheiro da estação Assim ó Bonito assim E as portas são bambu Olha a capa de parede do banheiro Aí aqui A porta Pra cá fecha Pra cá abre E ela por fora é um bambu E eu tô dentro de um bambu Olha que legal Vamos Diz aniversário Tchau E aí O que é isso? Olha ali, olha o salário, vira o salário Olha logo É, aqui eu tenho uma foto aqui Olha o salário O que é que você falou, né? Olha o salário Olha o salário Olha o salário É muito alto E aqui tem um jardim Ai, com esse cheiro de Kyoto Aqui tem cheiro de floresta, cheiro de incenso Eu amo Kyoto As doites, as luzes da noite Minha mãe não tem coragem, mas eu tenho E olha o que nós temos lá do outro lado A torre de Kyoto Olha lá embaixo Ai, é muito lindo Viemos até Kobe Eu tava dormindo no tempo Dormindo não, mas desligada, sabe? Kobe, Kobe, Kobe Kobe Nossa, a estação é muito simples pra ser Kobe A gente ia ficar em Osaka, mas decidimos vir aqui Fazer não sei o que Tchau, tchau Obrigada por me trazer Uuuu Vamos Uhuuu Que lindo Olha o que faz esse sapato aqui Uhuuu Que lindo Uhuuu Ainda não tem tempo, mãe Olha as flores Que lindo Que lindo Que lindo Aqui é um cheiro diferente, né? Claro, né? Uhuuu Só sei que chegamos em Kobe E não tem mais Tanta gente Parece que tá uma cidade deserta Mas é uma big de uma cidade Também nesse frio, né? O que é aquele navio? É o Titanic de Kobe? O que é aquele navio? Aaaaaaay O Tic 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 de Kobe Que bonito Aleluia Meu Deus do céu Música Está nevando Está nevando na roda gigante Está mesmo Estou achando que aqui ali é tipo um carro adeus cabelo que a moça fez vou tomar banho adeus cabelo